Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um grave problema do Brasil. O mais grave de todos que é a nossa desigualdade social. Recentemente tivemos duas informações que mostram como esse quadro é dramático. Uma pesquisa do IBGE mostrou que a miséria ficou mais profunda no Brasil em 2018. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é que aumentou o número de bilionários no Brasil. Vamos explicar como essas duas notícias estão relacionadas. O IBGE divulgou recentemente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E essa pesquisa mostra a gravidade do quadro social no país. Aumentou a distância entre o topo das famílias e dos seus rendimentos e a base da pirâmide. Ou seja, aumentou a desigualdade social num Brasil que é dos países mais desiguais do mundo. Ou seja, aprofundou a desigualdade. Evidentemente, efeito da política levada no pós-golpe. Com a política econômica de Temer e agora de Bolsonaro. Retirando direitos, arrochando os trabalhadores. Enfim, o país em recessão, o país paralisado, sem investimentos. Gera essa situação dramática. Vamos a alguns dados. O grupo de 1% mais rico no Brasil, que soma 900 mil pessoas, tem um rendimento 34 vezes maior do que a metade mais pobre da população. Ou seja, o rendimento de 1% da população, rendimento médio, de 27.744 reais. Enquanto a metade mais pobre da população tem um rendimento de 820 reais. O correspondente é 45 milhões de pessoas. Então, 900 mil pessoas têm um rendimento 34 vezes maior do que 45 milhões de pessoas. A desigualdade é brutal. Essa diferença é recorde na PNAD, que é realizada desde 2012. Nunca se teve uma diferença tão grande entre 1% mais rico e a metade mais pobre da população. Traduzindo, o que quer dizer esse número? Os mais ricos ficaram ainda mais ricos e os mais pobres estão mais pobres. Esse é o resultado concreto das políticas pós-golpe no nosso país. Mas agora vamos ao mais estarrecedor. Saiu também recentemente essa revista Forbes, uma revista para milionários, que lista 206 brasileiros que são bilionários, que tiveram patrimônio maior do que 1 bilhão de reais no ano de 2018. E veja só, em 2012, eram 74 brasileiros que integravam essa lista. Agora são 206 em 2019. Em 2018 eram 180. Em 2017, 170. Ou seja, o número de bilionários cresce e o número de pobres cresce. É evidente que existe um mecanismo de transferência de renda entre os mais pobres para os mais ricos. Esse mecanismo se dá principalmente através do sistema financeiro, das suas altas taxas de juros, tanto no setor público quanto no consumo das famílias, naquele crédito que você contrata e é super explorado por uma taxa de juros absurda. Então, a revista Forbes complementa a pesquisa PNAD. A pesquisa PNAD fala de 900 mil brasileiros, 1%, que tem uma renda 34 vezes maior do que 45 milhões da metade mais pobre. Mas é mais grave ainda, porque 206 brasileiros, esses sim bilionários, têm uma renda muito maior. Agora, peraí, tem um dado aqui. A revista Forbes tem mais dados interessantes. A soma da fortuna desses bilionários representa 1,20 trilhão de reais. Sabe qual é o PIB brasileiro? O PIB brasileiro de 2018 foi de 6,8 trilhões. Essas fortunas, na mão de 200 pessoas, representam 16,5% do PIB. É um nível de concentração de renda absurdo. E são esses que pagam poucos impostos, que sonegam impostos. Alguns deles nem moram no Brasil. E alguns se metem na política. Nós temos aí, essa elite toda, boa parte dela apoia o Bolsonaro. E não é por acaso. Olha só quem está aqui na lista de bilionário. O véio da Havan. O véio da Havan também é bilionário. Não é à toa que ela apoia essa política econômica. O véio da Havan é bilionário. Mas a maior parte dos bilionários vem do setor financeiro. Os 48 bilionários do setor financeiro detêm 345 bilhões de reais. Vamos nos perguntar o que eles produzem. Produzem taxa de juros alta. Esse é o grande produto que eles têm a oferecer ao povo brasileiro. Esse é o principal instrumento de transferência de renda da grande massa de brasileiros para o setor financeiro. Para que se formem bilionários e a gente tenha a maior parte da nossa população sobrevivendo de maneira miserável, como mostram os dados do PNAD. Então a questão da desigualdade social é central para nós do PT. Aqui na cidade nós vamos fazer um estudo sobre os bilionários que moram na cidade e pagam pouco imposto. Porque a gente tem que taxar as grandes fortunas, porque a gente tem que mostrar para essa gente que os bilhões deles têm sido feitos à custa de sangue, suor e lágrimas da maioria esmagadora do povo brasileiro. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas e a gente vai ter que colocar isso na pauta. O grande debate do Brasil é como diminuir a desigualdade social, é como recuperar a enorme dívida social que esse país tem com o seu povo. Não dá mais para a gente ter essa herança escravista que essa elite se considera a parte do nosso povo, se considera superior ao nosso povo. E por isso essa elite se unificou, se articulou para impedir que os governos do PT, que com todas as suas limitações, avançaram na distribuição de renda, avançaram na cidadania para o nosso povo. Isso é insuportável para esse bando de egoístas. Por isso eles se unificaram no golpe, se unificaram para eleger Bolsonaro e levam o país a esse desastre. De um governo que envergonha a qualquer cidadão de bom senso, mas faz o que é essencial para essa elite, continuar concentrando renda. É essa a grande pauta do ultraliberalismo de Paulo Guedes e Bolsonaro. É em torno dessa pauta que essa elite está unificada e essa pauta é criminosa com o povo brasileiro. Nós vamos continuar lutando contra eles.